Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. O radar de hoje tem lançamento de clipe, reportagem sobre a exposição Imagens da Periferia em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana, tem a dica do vestibular com o pessoal do Certo Vestibulares para o vestibular da URGS 2016 e a gente começa de som com a Adriele Gauer. Em mim eu sou a esperança, fé que move montanhas Tento conversar com eles regularmente Um deles tem dúvidas, o outro parece determinar Um deles canta, o outro cria Um deles sorre e o outro chora, um deles vive e o outro sonha Aquele que guarda um trevo no coração Ou aquele que caminha com os pés no chão Aquele que fantasia ou aquele que não quer viver De ilusão Nunca diga que é tarde, que o sonho acabou Que aquela estrela que brilhava lá em cima se apagou Porque ela deve estar em algum lugar do universo Sozinha, perdida ou talvez escondida com medo Mas quem saberá, quem saberá Se você souber, me tica, me tica, me tica, me tica Essa é uma canção que conta história de dois irmãos Unidos por um sonho na contramão Um deles diz que não, o outro diz que talvez sim Parece acreditar em mim Eu sou a esperança, fé que move montanhas Tento conversar com eles regularmente Um deles tem dúvidas, o outro parece determinar Um deles canta, o outro cria Um deles sorri, o outro chora Um deles vive e o outro sonha Aquele que guarda um trevo no coração Ou aquele que caminha com os pés no chão Aquele que fantasia Ou aquele que não quer viver De ilusão Nunca diga que é tarde que o sonho acabou Que aquela estrela que brilhava lá em cima se apagou Porque ela deve estar em algum lugar do universo Sozinha, perdida ou talvez escondida com medo Mas quem saberá, quem saberá Se você souber me tica, me tica Nunca diga que é tarde que o sonho acabou Que aquela estrela que brilhava lá em cima se apagou Porque ela deve estar em algum lugar do universo Sozinha, perdida ou talvez escondida com medo Mas quem saberá, quem saberá, me tica Muito bem, essa é a Adriele Gauer Ela vai ficar com a gente durante todo o programa fazendo a nossa trilha sonora aqui Tudo bem, Adriele? Tudo bem, um prazer enorme, muito obrigada Valeu, valeu Daqui a pouco a gente conversa sobre a tua carreira, pode ser? Com certeza A gente segue de som aqui com a Adriele Gauer E na volta do intervalo tem a dica de vestibular E a reportagem sobre a exposição Imagens da Periferia Que está em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana Adriele, podemos? Com certeza, vamos lá Com certeza, vamos lá Com certeza, vamos lá Com certeza, vamos lá O que está em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana Gritava Corre, corre, corre agora Se sei, quase cheguei a rá rá Mas não pude alcançar Alguns estranhos no caminho Tentaram me alertar Você correndo assim, tão depressa Pode tropeçar Mas não pude alcançar Mas eu não escutei É óbvio Eu não queria escutar A gente não consegue enxergar O que está na nossa cara O que está na nossa cara A culpa foi do meu coração que gritava Corre, corre agora A gente não consegue enxergar O que está na nossa cara O que está na nossa cara A culpa foi do meu coração que gritava Corre, corre agora E agora chegou aquele momento Que a gente vai te dar aquela dica Para quem vai fazer o vestibular da URGS 2016 Estou aqui na presença do professor Marcelo Nunes De literatura E também o professor Jário Silva De matemática Vamos começar por literatura Pode ser, professor? Claro Pode ser, então A gente já falou aqui das leituras obrigatórias São aquelas leituras que caem com certeza Na prova de literatura E agora, professor Nessa reta final Quais são as dicas que a gente pode deixar Para os vestibulandos E aquele conteúdo que não pode deixar de ser estudado? Bom, leituras obrigatórias Ok Só que assim Às vezes os alunos não têm assim Essa ideia de Ah, eu não vou me aventurar A ler agora 300 páginas Faltando, sei lá Pouquíssimos dias para o vestibular Então armar um bom resumo As principais características Tem obras como, por exemplo O Amor de Pedro por João O Curtiço Terras do Sem Fim, por exemplo Tem muitos personagens Então colocar ali uma linha Quantos são os personagens As principais ações Principalmente, né Porque reta final Se não dá para ler tudo Pelo menos tem que estar armadinho Exatamente o destino de cada personagem E as principais ações E mais alguma coisa assim De última hora Que possa cair na prova de literatura, professor? Bom, assim, ó Eu estou meio encucado com o Cruz e Souza Porque faz 15 anos Que ele não cai na prova da URGS Olha só Um poeta simbolista Do século XIX E são características difíceis Do simbolismo Que é musicalidade Sugestão Culto à brancura E é um poeta que Enfim, ele é grandão Dentro da literatura brasileira Mas faz um tempão Que não cai na prova da URGS E eu acho que tem que dar uma olhada Nesse poeta aí O Cruz e Souza Cruz e Souza Fica a dica então Para a prova de literatura Prova de matemática, professor Jairo A gente já falou mais ou menos Da estruturação da prova Como ela é dividida Na semana passada Quantas questões caem De aritmética Enfim, a gente falou aqui, né E agora, professor Dicas finais O que tem que ser priorizado Para estudar Para a prova de matemática Bom, a prova de matemática Da URGS Ela é uma prova Bastante abrangente Que contempla A grande maioria Dos conteúdos Do ensino médio Então Por agora Para hoje Eu digo para ti Assim A respeito da geometria analítica Que é uma questão Muito certa na prova Lá no final da prova As duas últimas questões São de probabilidade E a questão anterior Ou as duas questões anteriores São de geometria analítica Então O que você tem que perceber Na geometria analítica Ponto Reta Circunferência Ponto Na sua análise Cartesiana Principalmente Distância entre pontos Distância entre dois pontos Que pode ser utilizado Na distância No cálculo Da medida de uma mediana Ou No cálculo Da medida de um raio De uma circunferência Então a questão da distância Entre dois pontos É bastante interessante Na questão Análise Do ponto Na questão da reta Nas suas equações Geral E reduzida Principalmente na reduzida Sobre o coeficiente angular Que indica Se a reta vai subir Se a reta vai descer Coeficiente angular positivo Sobe Coeficiente negativo Desce Questão das posições relativas Entre duas retas Que também está muito influenciada Ou diretamente influenciada Pelo coeficiente angular E sobre a questão Da circunferência Elaboração das equações Reduzida e normal A partir de centro e raio E também Identificação Das coordenadas do centro E medidas do raio A partir das equações Tá certo Bom O pessoal que está estudando Está entendendo O que o professor está falando Porque para mim Podia ser uma prova de grego Também Espero que sim Tá certo Professor Jário Muito obrigado Mais uma vez A gente segue ainda Na semana que vem Na outra dando dicas E depois na semana Na semana das provas A gente vai estar aqui direto Com os professores Do Certo Vestibulares Fazendo a revisão Da prova do dia Enfim Da prova que foi feita E já prevendo O que vai cair Na prova do próximo dia Beleza professor Marcelo? Certinho Isso aí Tudo certo Tudo certo Adriele Podemos tocar mais uma agora? Com certeza Eu vou cantar agora Estou cansada Faz parte do CD Espero que vocês gostem Daqui a pouquinho A gente vai falar sobre O CD da Adriele Que está aqui Já vamos mostrar aqui Em primeira mão Está aqui Até onde vai sua vontade De me torturar Pois aquele brilho no olhar Não existe mais Tantos planos Que não começamos Parece que estamos Distante demais E deve haver algum motivo Que não quer falar Quando eu pergunto Você disfarça Diz que não é nada Diz que não é nada Mas minha intuição Não falha Quem vai ficar com você Quando eu não estiver mais aqui Pra te proteger Pois estou cansada Eu estou cansada Eu estou cansada Eu estou cansada Eu estou 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 Estar Estou cansada Pois estou cansada Eu estou cansada Eu estou cansada Eu estou, estou, estou Tá aí, essa é a Adriele Gauer Trazendo aqui o som bem tranquilo, né? Bem legal, parabéns pelo trabalho Essa última música lembrou um pouco a Lannis Morissette Ah, muita influência eu tenho dela Eu adoro a Lannis Morissette É a minha principal influência, posso dizer Tá certo, lembrou bastante O timbre da voz foi bem parecido mesmo, Adriele É o teu primeiro trabalho solo? É o meu primeiro trabalho solo Que legal E tu morou em São Paulo, tu é professora de educação física, é isso? É, digamos que eu sou formada em educação física Mas não estou atuando na área, né? Trabalho só com música hoje, graças a Deus Pois é, e como é que começou a história da música? Pelo que a gente sabe, começou desde pequena já Sim, é Com teu irmão, vocês faziam uma dupla? Tinha uma dupla? É, eu tive uma banda com meu irmão, eu comecei aos 14 anos de idade Comecei compondo, né? Não comecei cantando, comecei criando Nem sabia cantar direito Fui aprendendo a cantar, montei uma banda com meu irmão, Rodrigo Gauer Ele toca na banda Hesh, é uma banda muito legal também E ele é guitarrista, eu montei uma banda com ele Que se chamava na época Realidade em Chamas E eu fui tocando, comecei a participar de festivais de escola Aprendi a tocar violão E fui indo, sempre compondo, sempre compondo Depois, logo em seguida, eu entrei numa outra banda Fui pra São Paulo, fui morar lá Morei 4 anos em São Paulo, tentando... Como é que foi essa experiência? Era a banda Belly? Era a banda Belly, isso Até quando eu tinha 17 anos de idade Eu participei aqui do Radar com essa banda Sério? Aham Eu era bem adolescente, assim A banda era um estilo meio para-amor brasileiro, né? Era uma coisa meio hardcore, assim E era bem legal porque eu tive uma grande experiência musical com essa banda Show lotado, né? Tinha empresária, gravamos CDs Então eu tive uma experiência musical muito vasta e boa, né? Aprendi muita coisa nessa fase da minha vida morando lá em São Paulo A banda acabou ou a banda segue? A banda acabou, não A banda acabou em 2010 Cada um seguiu um rumo diferente, assim Acho que alguns integrantes também continuam tocando, né? Mas não tenho mais o contato com o pessoal E aí voltei pra Porto Alegre pra fazer a carreira solo Que é o mais original, né? Que é o que eu gosto mesmo, nesse estilo É super verdadeiro pra mim Eu sempre quis fazer E vou seguindo cantando com muito amor Tu sempre se apresenta nesse formato, voz e violão? Sempre Eu toco ali no Barra Shopping Restaurante, casamento, formatura Festa de aniversário Sempre nesse formato, voz e violão Aí no estilo pop rock, né? E tu chega a apresentar as tuas composições nesses locais, assim? Eu não canto muitas delas, né? Mas eu canto entre duas, três Eu divulgo, sim Legal, então vamos ouvir mais uma Com certeza, sério, deixa eu botar o contato Tá certo E o CD foi gravado aqui em Porto Alegre também? Foi gravado aqui num estúdio muito bacana Até vou divulgar, estúdio Suminski Quem produziu o meu CD foi o Thiago Suminski É um grande produtor, um cara muito criativo Gente fina Então recomendo, quem quiser gravar CD Vai lá no estúdio Suminski Que é uma ótima qualidade Legal Vamos curtir mais uma, então O que a gente vai escutar agora? Vou tocar a música Voltar no Tempo Tem lá no YouTube, quem quiser escutar Pode colocar Adriele Gaur e Voltar no Tempo Também tem alguns outros clipes Quem quiser dar uma olhada E tudo isso tá dentro do Batendo as Asas? Não, essa não Essa não? É Algumas que eu toquei estavam no CD Nem todas estão dentro do CD Legal, vamos curtir mais uma, então Adriele Gaur Ao vivo, aqui no Radar Sozinha, perdida Às vezes eu penso que você surgirá A qualquer momento E me dirá Frases que não foram ditas Nem por mim Nem por você Mas que gostaríamos de dizer Eu acho que foi como um vento passageiro Gostaria de voltar no tempo Embalar teu sentimento Fazê-lo adormecer Pra poder te olhar por horas Entra dentro do teu sonho Fazer você desejar Não mais acordar Embalar teu sentimento Fazê-lo adormecer Pra poder te olhar por horas Entra dentro do teu sonho Fazer você desejar Não mais acordar As vezes eu penso que você voltará A qualquer instante E me dirá Que não derrotou este sentimento Continua preso Dentro de mim Dentro de mim Dentro de você Dentro de você Dentro de você Mas que conseguimos Ferir sem querer Eu acho que foi Como um vento passageiro Gostaria de voltar no tempo Embalar teu sentimento Embalar teu sentimento Fazê-lo adormecer Pra poder te olhar por horas Entra dentro do teu sonho Fazer você desejar Não mais acordar Embalar teu sentimento Fazê-lo adormecer Pra poder te olhar por horas Entra dentro do teu sonho Fazer você desejar Não mais acordar Não mais acordar Não mais acordar Em qualquer momento E me dirá Frases que não foram Estamos de volta com o radar aqui pela TVE E uma exposição na Casa de Cultura Mário Quintana Aproximou toda a comunidade Da periferia de Porto Alegre Da fotografia E também do seu próprio bairro Acompanhe na reportagem Da minha colega Fernanda Fel Pode parecer apenas uma foto Ou só um clique Para registrar um momento Mas são mais que imagens São o cotidiano de uma comunidade A exposição para enunciar cotidianos Imagens da periferia Levam a conhecida Tinga teu povo te ama Para dentro da Casa de Cultura Mário Quintana A exposição Ela acaba reportando um pouco Dessa estética Que as fotos tem Do cotidiano E periferia E também das intervenções Da maneira como elas são feitas Que são baseadas Nos saberes que as pessoas têm A gente não prepara A gente deixa que elas se expressem Simplesmente A partir do que elas narraram A inspiração para a intervenção É o que elas nos contaram A gente pede Bom, vocês nos contaram uma série de coisas Agora tentem expressar isso Intervindo nessa imagem Que parece representar um pouco Da realidade de vocês Então é daí que surgiu a ideia da exposição E a ideia é que aqui esteja Uma representação daquilo Que é invisibilizado Muitas vezes E algo que está aí Para ser compreendido Para que a gente não venha aqui Buscar aquilo que não está lá Vem buscar e tentar entender O que está ali representado E dentro da comunidade O projeto encontrou Pessoas cheias de histórias Para contar E que com uma câmera analógica Nas mãos Transformaram o cotidiano em arte A gente que mora na periferia Não tem muitos acessos A algumas coisas E o Leandro apareceu assim Querendo trabalhar conosco A gente nem sabia Que a gente teria esse potencial Ele deu-nos uma máquina E disse assim Se vire, fotografe Eu gosto de fotografar Na verdade de tudo Assim, a natureza para mim Assim, animais Que eu sou apaixonada Por animais Mas eu gosto também Assim, muito de Prédios antigos Monumentos Essas coisas assim Que eu acho assim Muito legal Até quando eu cheguei aqui Assim, eu fotografei tudo que deu Tudo para mim interessante Assim, né E toda essa movimentação Dentro da restinga Além de gerar belas imagens Também despertou mais um talento E a autoestima dos Tim Guerreiros Um sentimento muito gratificante Né É uma coisa assim Que a gente sente Que a gente evoluiu Né Eu nunca pensei assim Que na Nessa época da minha vida Né 5.5, né Já Ter essa Essa fama toda, né Aí A exposição para anunciar cotidianos Imagens da periferia Está aberta para visitação Até dia 25 de janeiro Na Casa de Cultura Mário Quintana De terça a sexta Das nove da manhã Às nove da noite E sábados e domingos Do meio-dia Às nove da noite Adriele, muito obrigado Por nos acompanhar hoje Aqui no Radar Eu que agradeço É um prazer enorme Muito obrigada pela oportunidade Poder divulgar meu trabalho aqui Legal A porta está sempre aberta Quando tiver novidades Manda pra gente Clipe, enfim O que tiver Muito obrigada Fui muito bem recebida Tá bom, tá ótimo Legal, então essa foi a Adriele Nos acompanhou Fez a nossa trilha sonora A gente vai curtir mais uma Pode ser? Com certeza Essa se chama Quadros Tortos Espero que gostem Adriele Gauer Aqui no Radar O que aconteceu? Querer partir agora? Que anoiteceu? Está escuro lá fora São luzes que não acendem São mentiras que não me convencem São os quadros tortos na parede Que parecem estar no lugar Vultos Vultos A minha volta E eu sujo Minhas mãos tentando limpá-las Vultos A minha volta E eu sujo Minhas mãos tentando Minhas mãos tentando limpá-las Com minhas próprias lágrimas O que aconteceu? O que aconteceu? Querer partir agora? Que anoiteceu Está escuro lá fora Está escuro lá fora Está escuro lá fora São luzes que não acendem São mentiras que não me convencem São os quadros tortos na parede E parecem estar no lugar Vultos à minha volta E eu sujo Minhas mãos tentando limpá-las Vultos à minha volta E eu sujo Minhas mãos tentando limpá-las São luzes que não acendem São mentiras que não me convencem São os quadros tortos na parede E parecem estar no lugar Vultos à minha volta E eu sujo Minhas mãos tentando limpá-las Vultos à minha volta E eu sujo Minhas mãos tentando limpá-las Com minhas próprias lágrimas Apagou os seus rastros Para eu não lhe seguir Para eu não lhe seguir Apagou os seus rastros Para eu não lhe seguir Para eu não lhe seguir Apagou os seus rastros Para eu não lhe seguir Para eu não lhe seguir Ah, ah, ah